Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui com a minha roia carnosa compacta maravilhosa e eu vim aqui mostrar pra vocês de pertinho as flores dela que abriram hoje. Essa é a roia carnosa compacta, acabou de abrir. Ela é uma flor de cera, tá? Acabou de abrir, olha que coisa maravilhosa. A flor dela é muito linda. E não é só essa não, tá? O cheiro é maravilhoso, você tem que ver o cheiro que tá aqui. A gente tem também aqui, não repara na bagunça, a roia care, que é em formato de coração, tá aqui com o Terra de Atomace, eu fiz um vídeo sobre pra falar pra vocês. Eu tenho também a roia carnosa tricolor. Ela tem assim, ó, esse tonzinho rosa. Ela tem o tom variegata e o verde. Ela é carnosa ainda, a carnosa ela é bem torcidinha, tá vendo? E essa daqui ela ainda é carnosa porque as folhas ainda são um pouco tortinhas, tá vendo? Mas eu tenho aqui a roia silver queen. Ela não é carnosa, tá vendo? A folha já é bem, bem retinha. Eu até, é... Ela tá com terra de Atomace também. E aí se vocês forem ver, reparar, ela é um verde escuro com detalhes em branco. Coisa mais linda. Eu tenho bastante ali embaixo da mesa na baguncinha. E eu quero fazer um... Se eu puder eu vou fazer um paredão assim com ela aqui. Com só as de claridade. Vai ficar muito lindo quando eu terminar. Por enquanto tá bagunçado. Ontem foi dia de separar os pedidos. Então aqui fica de perna pro ar. Mas o foco é essa maravilhosa, essa gigante aqui. Olha a carnosa compacta. Com as flores. Ainda tem botão pra abrir, ó. Que coisa linda. Ainda tem presentinho pra me dar. Mas essa abriu hoje. É a primeira vez que abre. Ela chegou com algumas abertas. Então eu não tinha como saber quanto tempo ficava. Mas agora eu vou ter como saber quanto tempo essa linda aqui fica aberta. Alguns nem abriram direito. Deixa eu mostrar. Acabou de abrir mesmo. Falei, ah, não quero saber. Vou fazer o vídeo mesmo com bagunça. Pro pessoal ver. É muito linda, gente. Pessoalmente, então, o cheiro dela é maravilhoso. É isso, gente. Beijo. Ó, antes do beijo. Por favor, segue a gente aqui. Não sei como que faz essas coisas. Deixa eu virar. Segue a gente. Curte, compartilha. Clica no sininho. Como que é que faz? Não sei. Essa vida de youtuber tá começando. Tem muita coisa linda pra gente gravar. Tem muito assunto ainda. Eu tô com um monte de assunto aqui nos cantos que eu fico assim. Não, tem que gravar pro YouTube. Muita planta aqui, ó. Que eu preciso gravar pra vocês. Eu quero pegar uma a uma e falar assim. Ai, essa vocês cuidam assim. Essa vocês cuidam assado. Então, vai ter muito vídeo bom vindo, tá, gente? Então, sigam a gente aí no YouTube. Ativa as notificações. Que vai vir muita coisa boa. Tá bom? Beijo. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, tchau.